Oi, gente! Primeiramente gostaria de agradecer ao Projeto Fada Madrinha, que trouxe até o seu celular Coisas Lindas, que é o nome da nossa Mung, que é uma instituição que abriga animais em estado de necessidade, por conta de maus-tratos. Nosso espaço aqui é em torno de 1.000 metros quadrados, e nós, como é que se diz, estamos sempre em busca de doadores para ajudar a gente a continuar o nosso projeto, porque não é uma tarefa muito fácil. Mas, graças a Deus, graças a Deus e as pessoas de bom coração têm nos ajudado sempre. Então, assim, se vocês quiserem continuar a nos ajudar, será um prazer enorme. Nós precisamos muito mesmo da sua ajuda, tá bom? Muito obrigada! Meu nome é Rafael, faço parte do Projeto Fada Madrinha. O Projeto Fada Madrinha me confeccionou em bastantes oficinas presenciais, como cursos de português, PJL. Meu ano foi no ano de 2019, onde eu consegui abrir várias informações de como entrar no mercado de trabalho. O comitê gestor também ajudou a gente com muitas oficinas presenciais, para que a gente aprenda mais. E, hoje, estamos aqui no santuário de faixões da Bete, que é uma santuadora pública. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no fórum, e ela me falou um pouco sobre isso. E, hoje, pessoalmente, eu consegui vir aqui presenciar esse trabalho lindo que ela faz, os paixões abandonados, que ela cuida bastante. Então, a história dela é uma história muito legal, uma história de vida. Então, fico muito feliz de participar, mais uma vez, desse comitê e dessa ação social do Projeto Fada Madrinha, que nos dá as oportunidades de conhecer coisas bastante interessantes. Meu nome é Beliana Josi, e eu faço parte do Projeto Fada Madrinha. Faço parte do projeto, sou nossa estagiária. Trabalhei na 22ª VAR, com o dia a dia, meu primeiro emprego. O projeto me assinou, após a minha saída da 22ª VAR, o projeto Fada Madrinha assinou um emprego. De ser assinada. Meu primeiro emprego, de ser assinada na primeira experiência. E o projeto me assinou. É muito gratificante participar desse projeto, pois me assinou muito questão de trabalho, experiências profissionais e pessoais. com as ações sociais que nós temos. E a gente faz. E é muito importante para mim, como pessoa. Eu sou Jamile Piranga, sou integrante do comitê do Projeto Fada Madrinha da Justiça do Trabalho do Ceará. O projeto foi criado em 2016 e institucionalizado em 2018. Através do projeto, nós inserimos, ajudamos a inserir os jovens no mercado de trabalho. De que forma? Eles fazem várias oficinas de capacitação para o mercado de trabalho, elaboração de currículos, participação de entrevistas. E ao final de cada semestre, nós também propomos uma ação social. Nesse semestre, a ação social que nós promovemos foi na ONG Santuário Coisas Lindas, uma entidade de uma servidora do TRT, Bet Brasil, que acolhe animais em situação de risco. Durante a pandemia, aumentou bastante o número de animais abandonados. Nós passamos o amanhã com os jovens de voluntariado, levamos arrecadações para o espaço. E a cada semestre, a gente escolhe uma nova instituição. Nós já fomos à casa de idosos, nós já fomos à instituição para crianças abandonadas, corais infantis, de uma forma que nós engajamos os jovens em ações também de cidadania. Música 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 Música